Às vezes a gente tem que falar de alguns assuntos bem sérios por aqui, sempre com muita responsabilidade. Se você não conhece aqui o Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou o Tricolor. Bem, se você é Tricolor, considere se inscrever aqui embaixo, já que tem muito conteúdo pra você. Se você torce pra outro time, pode assistir tranquilamente, porque esse assunto, ele afeta, não é sobre escalação, sobre torcida, sobre dentro de campo, muito pelo contrário, é um problema que afeta de ter até as quatro torcidas do Rio de Janeiro, mas nesse momento afetando muito mais as torcidas de Flamengo, Fluminense e Vasco, em ordem alfabética. Vamos lá. O que que tá acontecendo, se você não tá entendendo? Qual que é o problema? Neste final de semana, neste domingo, pra ser mais exato, o jogo entre Flamengo e Fluminense, que seria realizado em Brasília, por proibição de público, foi transferido pro Raulinho de Oliveira em volta redonda e por decisões do próprio Flamengo, mandante da partida, de interesse, de distância, etc., foi trazido de volta para o Rio de Janeiro, porque esse jogo era originalmente marcado para o Maracanã. Dado isso, o jogo foi trazido para o Rio de Janeiro, o único estádio disponível comportando esse tipo de público, etc., entre as duas torcidas, já que são duas torcidas mais numerosas do estado do Rio, enfim, na cidade do Rio também, a de Flamengo e a de Fluminense, o jogo será realizado no estádio Newton Santos, no Engenho de Dentro. Só que, ali ao lado, e eu vou botar já já imagens aqui pra você entender melhor, em Madureira, no estádio Aniceto Moscoso, o Madureira enfrenta outra das torcidas mais numerosas do estado do Rio de Janeiro, e rival, inclusive, assim como Flamengo e Fluminense, o Madureira enfrenta o Vasco, e a Ferdi, vendo essa tabela e vendo essas mudanças, e autorizando e avalizando tudo isso, decide marcar o jogo entre Madureira e Vasco, pro estádio Aniceto Moscoso, às três e meia da tarde do domingo, e o Flamengo e Fluminense, no estádio Engenhão, às quatro horas da tarde do domingo, ou seja, no mesmo horário. Pra você entender um pouco melhor, se você não entende nada da geografia da cidade do Rio, olha a distância entre o ponto marcado em vermelho, que é o estádio Aniceto Moscoso, e o ponto marcado em verde, que é o estádio Newton Santos, o estádio do Engenhão. No meio do caminho aí, esse traçadozinho aí com essa bolinha verde, etc., passa a linha do trem. Os dois estádios estão na zona norte do Rio de Janeiro, separados por cinco quilômetros de distância em linha reta, um pouco mais em distância real. Bem, passa a linha do trem ali no meio, sendo o trem quase que a única alternativa pra várias partes, as partes mais numerosas em pessoas mais populosas, chegarem no estádio. Você pode até falar, Gabriel, pô, mas aí tem ônibus também. Tem, mas é quase que a mesma coisa que eu falava, a Bahia de Guanabara tava passando nadando, pô, você vai usar a ponte de Niterói por quê? É a mesma lógica. O trem é o meio mais fácil e quase que o único meio pra alguns. Hoje em dia a gente tem transporte por aplicativo, Uber, 99, táxi, etc., mas a gente sabe que isso não é algo viável pra maioria das pessoas financeiramente falando. Três torcidas no mesmo horário, praticamente, né, já que considerando que o jogo do Flamengo e do Fluminense vai ter uma torcida maior, é normal de que os torcedores se movimentem mais cedo, apesar do jogo do Vasco ser meia hora mais cedo, andando pelo mesmo modal de transporte público, que é o trem, e andando na mesma zona da cidade, num espaço de 5 quilômetros, pessoas com camisa de Vasco, Fluminense e Flamengo estarão circulando pra jogo. É pedir pra dar merda, não é? Mas pra Ferdi talvez não. Ela tinha várias soluções. O Flamengo e Fluminense não podem mudar de horário por causa da TV, porque é o jogo da emissora de TV, da Record e etc. Então ok, o Fla-Flu não pode mudar de horário e nem de local, porque é o único local que dá pra ser. Então vamos mexer na tabela? O jogo do Vasco poderia ser mais cedo. Três e meia da tarde o sol não vai mudar tanto assim em Madureira, já que o jogo não pode ser mais tarde por causa de questões de iluminação também. O jogo do Vasco podia ser ontem. Gabriel, mas o Madureira jogou na quinta, ele não pode jogar no sábado. Ontem, no caso, no sábado, né? No hoje que eu tô publicando o vídeo. Ele pode sim, porque o Madureira tinha jogado no domingo. Madureira e Botafogo tinham jogado no domingo. Por que o jogo Madureira e Botafogo foi na quinta? Ajusta a tabela, traz o jogo um pouco mais pra quarta-feira e joga o jogo pra quinta-feira. O jogo pra sábado, entre Madureira e Vasco. O jogo poderia ser na segunda-feira, adaptando a tabela. Era só a Ferdi ter feito o que ela tem que fazer organizando o campeonato. Mas não fez. Como que eles decidiram resolver? Mais polícia. Bem, e mais polícia de um jeito meio bizarro e atabalhoado. Vamos pras matérias e pras notas que foram dadas ao longo da semana que confundiram todos os torcedores e que vão, vai deixando o cenário do jogo com duas hipóteses. Ou um cenário de guerra entre as três torcidas ou com muita gente abrindo mão de ir na partida. Bem, pra você entender melhor, vamos na linha cronológica das situações. Mas o site Saudações Tricolores deu uma notícia no início da semana, no dia 1º de fevereiro, na última terça-feira, apontando pra esse problema. Jogos em locais e horários próximos. O BEP se reúne na sexta-feira com torcidas organizadas e organiza o domingo no Rio. Bem, na matéria vai falando e vai expondo isso que eu já falei. E fala aqui na matéria publicada pelo Pedro Rangel o seguinte. Nossa reportagem entrou em contato com o tenente-coronel Fahlhauber, comandante do BEP, o batalhão especializado em policiamento em estádios aqui no Rio. Que nos informou que uma reunião com os torcidas organizadas está agendada pra próxima sexta-feira, onde serão definidos os trajetos e horários que cada um fará para chegar aos locais dos jogos e das entradas no estádio em questão. Deixando bem claro, cada uma das torcidas organizadas. Ou seja, aquela questão da escolta aos torcedores organizados. Oportunamente, ainda nos informou que o BEP já está se mobilizando para estar presente nos pontos mais sensíveis, para evitar tumultos e confrontos entre torcedores. Além disso, o coronel ainda aconselhou os tricolores. Atentando para a fala do tenente-coronel Fahlhauber. Para os torcedores que não são de organizadas, tradicionalmente, em jogos no Maracanã e Engenhão, a malha ferroviária é usada em sua maioria pela torceira do Flamengo. Aconselhamos a torcedores do Fluminense a evitar os trens no dia de jogo e seguirem utilizando as linhas de ônibus que passam pelo Engenhão. Ok, isso foi dito pelo tenente-coronel. Bem, ignorando a motivação bizarra de que a torcida do Flamengo use em massa a linha do trem, como se a do Fluminense não utilizasse, talvez fosse só uma questão de tamanho ou de presença no estádio das torcidas, ignorando essa questão, eu estava lendo uma matéria, fui procurar, aonde vinha essa declaração, e achei a matéria do NetVasco, um site parecido com o NetFlu, que a gente está acostumado aqui, que faz muito clipping, etc. E na matéria do NetVasco, aqui falando sobre isso, etc., era uma matéria que a fonte era o Jornal Extra, mas que dizia que o seguinte, durante a semana circulou uma suposta nota oficial do BEP, que teria pedido para torcedores do Fluminense irem de ônibus para o Clássico, já que a ferrovia é mais utilizada por torcedores do Flamengo. Bem, o órgão, porém, esclareceu que se trata de uma mensagem falsa. Ou seja, isso está publicado no NetVasco. Mas eu falei, pô, a notícia é do Extra, né? Então, vamos ler no Jornal Extra. Vamos ler na fonte original. E eu não achei. De início, achei um tweet do Marcelo Neves, repórter do Jornal Extra e do Jornal O Globo, né? São jornais ali da mesma empresa, enfim, que têm a mesma publicação. E o Marcelo Neves falando sobre a chamada para a matéria dele, de, enfim, 2.300 policiais. Guarde isso, porque também eu já já vou falar. E aqui com uma declaração do Tenente Coronel Falhauber, do BEP. Essa matéria já foi publicada 21 horas atrás, já foi publicada nessa sexta-feira. Vamos ouvir o que disse o Tenente Coronel Falhauber, para depois tentar esclarecer aquele ponto inicial de que a nota é falsa ou a nota é verdadeira. Ele falou falhauber, né? Então eu não sei como é que se fala. Eu achei que era falhauber. ...de policiamento em estado. E neste domingo nós teremos rodada dupla Flamengo e Fluminense no Engenho e Madureira e Vasco em Madureira. A polícia militar se fará presente em toda a malha ferroviária da Supervia para garantir a segurança do torcedor que utilizará aquele modal de transporte. Estaremos presentes no Engenhão com 290 homens, apoio da Cavalaria e do Batalhão de Choque. No estádio de Madureira, estaremos presentes com 80 homens para garantir a segurança do torcedor. Conte com a polícia militar, conte com o BEP. Ou seja, não foi mencionado nada relacionado a transporte público. Nada foi mencionado. E quando você clica na matéria do Marcelo Neves, que de início até falava 2.300 policiais e depois o próprio Tenente Coronel fala, na verdade, em 360, a matéria já está atualizada. 360 policiais e não 2.000 e poucos, como provavelmente foi informado. Inicialmente eu não tenho o paywall da Globo aqui, vou ter que dar aquele pause para poder mostrar a notícia. Pronto, a matéria já estava aberta aqui. Bem, na matéria do jornal Globo, do Marcelo Neves, não aparece nada relacionado a negativa citada lá pelo NET Vasco. Nada. Nada foi falado inicialmente sobre o Fluminense não usar o trem e etc. Pelo contrário, o Globo entrou em contato com a polícia militar do Rio de Janeiro, que informou inicialmente mais de 2.300 policiais estariam mobilizados durante esse final de semana para garantir a segurança dos torcedores. Posteriormente, porém, informou que este número tem a ver com a Operação Verão. Para os jogos, serão mais de 360 policiais. Ou seja, este aqui é o contingente praticamente na cidade inteira. Aqui é o número dos policiais que estarão para o jogo. E não tem mais nenhuma menção a uma possível utilização ou negação, como foi dito no NET Vasco, sobre negarem que a informação de que os torcedores do Fluminense tinham que ir de ônibus era falsa. Pô, mas o NET Vasco não ia inventar isso, né? O que eu fiz? Fiz a pesquisa. Joguei no Google. E o cache do Google, que é aquela informação onde o Google tem todas as informações que passaram por ali mesmo que a matéria já tenha sido alterada. Não é, ente, né? Estava na matéria do Globo. Isso foi informado, possivelmente, inicialmente, pelo BEP. Ó, isso aqui estava na matéria do Globo, mas quando você clica a matéria já foi atualizada. Provavelmente o BEP informou tentando desmentir porque viu que pegou muito mal a declaração do Tenente Coronel e o Globo quando percebeu que já tinha matéria de salvações tricolores tirou a notícia, enfim, como o Marcelo Neves deve fazer como um bom jornalista que é. Qual que é o ponto central? Eles... Vamos à ordem aqui. Como eles resolveram aquele problema inicial que eu falei lá do início? O comandante do BEP da entrevista salvações tricolores falando gente, a gente vai ter uma reunião, vai ter toda a questão para separar as organizadas e você, torcedor comum do Fluminense, não use o trem. Os flamenguistas é que usam o trem nos Jogos do Maracanã. Vocês já não usam, não use o trem. Foi basicamente isso que ele disse. Use o ônibus, por aí eu julgo. A matéria sai no Globo desmentindo a entrevista do próprio Tenente Coronel ao Salvações Tricolores e depois que o autor da matéria provavelmente percebeu essa falta aí de lógica, tirou a parte que omite. inclusive o número dos policiais também que o informado inicialmente não é o real. Quais são os perigos e os problemas e o que está me motivando a gravar esse vídeo? Esse aviso do Tenente Coronel inicialmente, não conheço, não sei nada dele, mas esse aviso inicialmente lava as mãos do BEP. Torcedor do Fluminense não utilize o trem. Isso foi dado numa entrevista e pior ainda, desmentido depois. A informação que chegou ao público em geral e eu não estou falando aqui necessariamente de organizar é que o torcedor do Fluminense não deve usar o trem. E a gente sabe que pessoas são o problema, não chamo de torcedores, mas são pessoas o problema que acham que por estarem com uma... E aqui eu não falo de flamenguista ou de tricolor, não, não, isso é um problema em geral. Acham que por estar com outra camisa são rivais, inimigos. Um desavisado de repente está decidindo ir para o jogo, etc., e pegou o trem com a camisa do Fluminense, pode ser espancado e o BEP lava as mãos. Eu avisei que não era para pegar o trem. A Fergie se apoia para poder fazer esse absurdo de marcar esses dois jogos no mesmo horário, com uma série, com 15 minutos, com 10 minutos, 5 minutos, poderia ter mudado esse caso de já uma dificuldade de você controlar duas torcidas no clássico e o Rio de Janeiro ainda permite duas torcidas no clássico, meio a meio, como vai ser o Flamengo e o Fluminense, em São Paulo está com aquela porcaria daquela torcida única. A Fergie faz de tudo para poder complicar mais o negócio. Marca os três jogos, os três torcidas no mesmo horário e se apoia no policiamento. Fazendo o quê? Lavando as mãos. Te vira aí, polícia militar, te vira aí, BEP, e faz a segurança para essas três torcidas caminhando no mesmo horário. E os torcedores dos três times, vascaínos, flamenguistas e tricolores, ficam à mercê de dois órgãos que lavaram as mãos. O Fluminense ainda sai mais prejudicado, é óbvio, eu sou tricolor, estou vendo mais por esse lado, porque o tricolor que estiver no trem está errado. Ele não é para estar usando aquilo lá, segundo o tenente-coronel comandante do BOP. O tricolor não é para utilizar o trem, porque é a torcida do Flamengo que mais utiliza, isso não faz sentido algum. Isso bota em risco. Sendo bem sério, eu estarei no jogo como jornalista porque eu cheguei quatro horas antes e vou embora horas e horas depois. E tenho a condição, graças a Deus, de poder, já que eu não vou poder ir de carro, de ir de Uber até um certo local e desse certo local pegar meu carro e ir embora. Você que vai de trem, seja tricolor, seja flamenguista, seja vasqueiro, que não se sentir seguro para ir nesses jogos, fica a recomendação. Não vá, não vá. A sua vida não vale esse jogo, sendo bem sincero. É isso. Um abraço.